Fala pessoal, beleza? Hoje vou mostrar aqui umas imagens do carro Vou mostrar um pouco do acabamento Cara 18 O pneu é 225 5518 E falar sobre o assunto do vídeo anterior Que eu falei a vocês que iam pedir uma opinião Deixa eu abrir aqui o cabo Espera ai Esse carro é dos lados dos ganchos, é dois Bem robusto Motor Multijet 2 170 cavalos 9 marchas Está descendo uma água aqui agora 9 marchas 4x4 Salve de demanda Bom, aí coloquei o Instufilme Protetor de porta E o E o Freezer Quero pedir opinião também sobre Aquele guincho elétrico Aquele guincho elétrico Se vocês conhecem Se existe alguma marca melhor Se precisa de alguma mesa Como é que faz Quanto custa Onde é que eu acho O preço Vocês me digam aí Sugestões de acessórios Estou pensando em botar o guincho elétrico Não sei se você coloca aquele Aquela barra transversal De uma barra para a outra Os três apoios de cabeça Três Três cintos de Os três cintos de três pontos Isafix Ah, tem um ganchinho lá dentro Deixa eu ver se ele aqui veio Não, não dá pra ver Só um carro ótimo Deixa eu mostrar aqui mais Antigamente era aqui Ganhou só uma assamada Só tem muita falta do Carregado a 12 volts Que tiraram Será que eu consigo colocar Na concessionária? Bom, pois é isso pessoal Deve ter a opinião de vocês aí Sobre as marcas dos acessórios Que eu citei E Sobre as marcas dos acessórios Que eu citei E Outros acessórios Que vocês tenham em mente Para sugerir Para colocar Para mim eu esqueci de citar Algum acessório Deixa eu ver aqui Era engate Tribo Barra transversal e guincho Acho que era só isso mesmo O que vocês sugerirem aí Eu Eu vou fazer para Para gravar A vocês inscritos Deixa eu ir aqui no motor Estou aqui na rua Estou aqui na rua Muito ruido Estou aqui na rua Freio Freio A bateria Queria achar o engate da Mopá Também Eu vi no Mercado Livre Achei da Cap Esse daqui Não estou vendo Não estou vendo a amperagem Deve ser 75 Ah, está aqui 70 Estou saindo agora para dar mais um rolê Para fechar Para fechar vocês Pode soltar sem pena Que é o certo Não Não fechem a tampa Forçando aqui Porque empena E amassa Sim Eu estou saindo para dar um rolê Eu acho que eu vou na S10 Porque já tem muito vídeo do Jeep Vocês falem também Os acessórios Da S10 também Para colocar Tudo para ficar um carro bem bacana E virar bastante conteúdo para vocês Para ter que filmar Se vocês quiserem ver um outro carro Se quiserem ver um outro carro também Posso pedir algum amigo Então se quiser Quando o canal crescer mais O carro dormiu aberto Ele tem essa mania De deixar a chave dentro do carro Eu vou no shopping Eu deixo os vidros abertos Esse seu vidro aberto E já esqueço Todo dia E a chave dentro Todo santo dia eu esqueço esse vidro aberto Aí hoje o carro dormiu aberto Está cheio de De pernas longas De insetos dentro Deixa eu ver se o S10 está Está um pouco sujo pelo menos Tanto como eu lavei esse carro ontem Ainda peguei uma chuva na viagem Vamos fazer o rolê no S10 Essa bicha tem 17 mil quilômetros Se fosse só o pai Ela estaria com 5 Como eu vendi o Renegade Flex Eu vendi o Renegade Flex Aí eu passei 10 meses sem carro Rodei nela 10 mil quilômetros Nesses 10 meses Tudo no plástico Olha aí Esqueci o vidro de novo aberto E aí Pois é isso pessoal Muito obrigado pelo carinho O próximo vídeo Vai ser o da S10 Talvez repetindo Aquele aclive Que eu já fiz no Jeep Vamos ver como é o comportamento Agora na S10 Se ela pelo menos passa lá Porque é muito larga E força tem E é isso pessoal Lembrem que tem vídeo aí De 2 em 2 dias Tô tentando editar o mais rápido possível Um pouco mais de imagens pra vocês Vamos ver o outro lado Vamos ver o outro lado Até o próximo vídeo E valeu Até o próximo vídeo